Essa questão da impunidade de mais prisões, muitos defendem que há uma prisão em massa no Brasil, há muitos presos, e aí teria que se trabalhar mais essa questão de você educar para poder recolocar o preso na sociedade. Realmente há essa superpopulação de presos ou é balela? Porque isso é muito dito por muitos políticos. Os mesmos atores, interlocutores que falam da hiperlotação carcerária, tem muita gente no sistema prisional, na verdade eles mascaram muitos dados e são os mesmos caras que fazem oposição à construção de presídios. Então primeiro é coitado, marginal, depois não quer que construa presídio, depois o cara reclama que tem poucas vagas, mas ele não quer que construa mais. E por último inclui na categoria de presos, para inflar essa falácia de superpopulação carcerária, o cara que está com tornozeleira, o cara que é albergue, o sujeito que está preso em casa, esse cara não está preso, na minha opinião ele não está preso. O cara que bota uma tornozeleira e fica numa mansão que nós nunca vamos ter, nem eu, nem vocês, nem a maioria que está nos assistindo, esse cara não está preso, ele está ali num covil dele de luxo. Porque aí não precisa sair para fazer nada. Mas consta nessas estatísticas, então você vai ver, população carcerária, 700 mil no Brasil. Se você for ver na praia, quantos caras estão presos? 30, 40, 50 mil, 100 mil. Mesmo assim ainda tem que construir mais presídios, porque tem, para os presídios ainda tem muita gente, mas tem que ter presídios, porque vai pegar um cara desse e fazer o quê? Vai soltar ele, como tem sido feito? Agora está circulando aí, recentemente, está nas redes aí, essa semana, semana passada, o fim dos manicômios judiciários, né? E a liberação de, assim, sociopatas, fascínodos aí, de alta periculosidade. A bem de quê? A bem de não, porque... E ainda o pessoal que elaborou isso não tem nenhum conhecimento médico nem psiquiátrico. Que louco, né? E nem ouviram os médicos nem psiquiatras. E pode escrever aqui, grande parte devem ser juízes não togados, não concursados, indicados. Ou seja, o cara, ele está fantasiado de juiz. Ele não é concursado, pô. Isso é o máximo que eu posso falar aqui, para também não ser preso no caminho para casa e tal. Uma parada que a gente sempre ouve é, tipo assim, o cara vai... Essas saídinhas que tem de Natal, eu não sei, mas tem umas saídinhas de Natal, de não sei o quê. Porque, pô, a gente sempre ouve que, porra, a gente sai e não volta. Isso aí é meio que uma vista grossa, cara? Eles já sabem disso e são, de novo, são os caras que são do garantismo jurídico e da bandidolatria. O cara, o cara, olha... Muitos desses caras que são soltos não voltam, mas mesmo assim o cara faz ali, abona um monte de gente, né? E solta dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Natal. Pô, aquela Suzana Richthoff, ela atua o pai e a mãe e só solta no dia das mães. Indulto para ela no dia das mães. Tem um negócio desse, entendeu? Que loucura, mano. Não tem condição, né? Mas aí o brasileiro é tão estranho, né? Parte da nossa população que, se não me engano, foi estudar direito. E lá o pessoal pegava para fazer selfie com ela, pô. Foi. Como se fosse uma celebridade. Que loucura, né, mano? Vocês ficam olhando assim, pô, não é possível, pô. Aí é isso mesmo. Não lembram algum tempo atrás que era Guilherme de Padra, não é? Guilherme de Padra. E mais uma outra que eu não lembro o nome. Mataram uma artista, né? É a filha da Guilherme Pérez. Isso, pô. E já estão soltos, pô. Estão fazendo direito. Como é que pode um negócio desse? É, o Guilherme de Padra acho que faleceu agora, ano passado. Infarto. Que deu até uma notícia. Deu, levou, pô. Pô, você. Pra mim, o diabo levou. Até lá a caldeira do inferno. Não, mas é que Deus dá a vida e tira. Mas é uma notícia mesmo. Que a mulher que participou, ela fez direito mesmo. Acho que ela mora na gás. Você fica olhando assim, pô, é isso mesmo? Tirou a vida da garota, se não me engano, é tesourada, não foi? E os caras ainda foram... Sério, tem pouco tempo sobre isso. Acho que o cara ainda foi lá no... Não sei, no momento da família triste. O cara ia lá. O negócio do antigo. Entendeu? O cara, assim, o negócio... Aí, o que acontece com esse cara? Esse cara é pra jogar ele numa jaula e jogar a chave fora. Ah, depois ele virou pastor. Pisar um perpétuo pra você, perpétuo pra ser tranquilo. Entendeu? Senão, o cara tinha que ser pena de morte. Mas como aqui ainda não tem, pelo menos é perpétuo agora não. Na prática aqui. Não. Trinta anos. Ele condena a trinta na prática. Um sexto da pena. Aí, réu primário, bons antecedentes. Cada três dias de leitura, eu trabalho, abona mais um e tal. O cara tá solto com, no máximo, cinco anos. Isso que eu ia te perguntar. Um cara que comete o primeiro crime, assim... É, tem um negócio também sobre isso, né? É, o réu primário. O réu primário que rouba um celular. Ele realmente é solto hoje em dia mesmo? Olha, o furto, né? Isso eu também aprendi com o procurador Marcelo Rocha Monteiro, que se tornou até amigo pessoal de tantas interações, né? Todo brasileiro tem direito a um furto. É só doido. É, nem processado você é. Nem processado. Nem preso. Você não pode soltar o cara que cometeu o direito. Tá exercendo o direito dele ao furto. Aí você faz uma anotação? Eu faço uma anotação que não fica em lugar nenhum, não sai pra nada. Você não vai ser processado, não vai ser condenado, não dá nada. Por quê? É considerado o furto menor potencial ofensivo. Então, não dá nada. Não dá nada pra você. Cara, é uma agonça, né? Entendeu? Então, assim, são situações pro menor de idade. Piorou. Não sei se sabem, quem tá ouvindo sabe, mas o menor de idade cometeu crimes. Aí vai acumulando a folha penal dele, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Quando faz 18 anos de idade. A pena dele é apagada dos sistemas. Nós tivemos um problema muito grave uma vez que nós selecionamos, né? Nós fazemos exame social, policial que entra. Então, nós verificamos a vizinhança dele, a família, os amigos, vamos lá. Onde o cara trabalhou pra ver se o cara era bandido, drogado, viciado, problemático, estuprador. Qualquer coisa que envolva uma tendência ao crime. Porque a gente não quer um cara desse na polícia. Não vai gerar mais problema que a gente já tem. Aí verificamos o cara, tudo certo. O cara entrou. Passou um ano, passou dois anos. Um terceiro ano, se não me engano, o cara era o aluno padrão da escola. Era o cara que carrega a bandeira nacional, serve de modelo e tal. Referência, o cara já era referência. Aí chegaram informes, chegaram informes que o cara pôs... Como é que passou, por exemplo? E descobrimos na ocasião que os registros de menores de idade ficam numa área secreta, reservada da Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente, do Juizado da Infância e da Juventude, que nós não tínhamos acesso. E nós não sabíamos nem que isso existia. E os registros formais, quando eu vou consultar a ficha do cara, é ficha limpa, zero. Não tem antecedentes criminais. E o cara já tinha matado, já tinha roubado, já tinha um monte de problema. Foi desligado. Mas com dificuldade. Não, o cara se recuperou. Como é que se recuperou, cara? Imagina o dano. Chegou a denúncia. Chegou a denúncia anônima. Alguém que sabia... Alguém deve ter sofrido. Alguém deve ter sofrido. Alguém deve ter sofrido. De alguma forma. Mas o cara conseguiu e quase se formou. Quase. Entendeu? O cara é nocivo. O cara é complicado. Perigoso. Não que não tenha outros. Mas a gente podendo evitar que o cara se forme, já cortar um alco pela raiz. Claro, pô. Ah, vocês não dão chance ao cara se recuperar. Pô, não. Estamos falando em mundo real. No mundo dos sonhos, não. O cara está se recuperando. Se tornou até um modelo. Mas, pô, se foi isso, por que não narrou lá na origem? Entendeu? O cara tem que... Não, eu fiz isso, mas quero me recuperar e tal. Mas no nosso crivo não vai entrar. Porque a gente não acredita em conto de fada. Esse é o mundo real. Entendeu? Vai exercer outra profissão, cara. Você já tem toda uma... Mas aí vem a nossa legislação. Não há registro comunicável oficialmente de antecedentes criminais para a menor de idade. E aí? Aí você vai contratar um cara. O cara foi um assassino. Matou 20 pessoas até 18 anos. Fez 18 anos, zerou. Não tem antecedente criminal. Como é que pode um negócio desse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.